Chimalaê, quando vejo, só vejo no mar 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 Quando o tempo leva pra brindar Uma flor que me dá pra você Essa flor brilhando a luz do sol Pescadora no mar, eu vou só Chimalaê, quando vejo, só vejo no mar Chimalaê, toda vez, só vejo no mar Chimalaê, quando vejo, só vejo no mar Chimalaê, toda vez, só vejo no mar